O que é o programa Pesca Pará? O que é o programa Pesca Pará? O que é o programa Pesca Pará? Não é que faz essa proteção de forma simples. Não são todas as lojas de pesca. Nosso programa no YouTube passa para todo o Brasil. Existem locais que você não tem acesso de comprar o Buffer, a balaclava ou a bandana. Então eu vou te ensinar hoje como fazer. O que é que eu preciso para fazer? Eu preciso de uma tesoura bem afiada e de uma blusa antiga, uma camisa de manga velha. Aqui, ó. Uma camisa velha de manga. De preferência, gente, de cor clara, branca. Por quê? Porque aí reflete a luz solar. Não vai colocar preto porque o preto absorve o sol e vai esquentar o teu rosto. Então, eu vou pedir a ajuda do Fernando aqui, para ele segurar a blusa, para eu mostrar para vocês como é simples de fazer. Ele vai segurar a manga dela aqui. Eu vou esticar aqui embaixo. Com a tesoura, eu vou cortando. Vou cortando aqui até em cima. E aqui, está pronta a minha bandana. Nota que ela ficou, né? Um lado um pouco maior que o outro, por causa da manga da blusa, né? Do ângulo da manga da blusa. Então, essa parte aqui maior, eu coloco para frente do rosto, que é para proteger o teu queixo, o teu pescoço, e a parte de trás vai proteger também o teu pescoço, a tua nuca. Como é que tu vai fazer, então? Tu vai colocar aqui. Coloquei aqui. Até sair os olhos, tá? Para a proteção ficar melhor, você coloca um óculos, tá? E o boné. Protegeu a minha nuca. Protegeu o meu pescoço, o meu rosto, o meu nariz. Aqui protegeu também a minha orelha. Então, eu fico aqui, gente, com uma proteção total. E aí, eu não vou sofrer muito na pescaria, né? Às vezes, você vai fazer uma pescaria que você passa dois, três dias, quatro dias, uma semana. Se você pegar essa exposição solar, você pode pegar uma queimadura feia. E daqui a alguns anos, isso aí pode te trazer consequência. Recapitulando. Pego a camisa antiga, corto a manga, tá? Utilizo sempre o ângulo maior para frente. E depois, complemento com boné, com óculos. E também é necessário que você, além de colocar essa bandana, você também passe o protetor solar. Ok? Então, fica essa dica aí de proteção para você utilizar na sua pescaria. É fácil de fazer, que você vai utilizar, às vezes, uma blusa antiga, velha, que está jogada no teu armário. Ok? Semana que vem, mais dicas aqui no programa Pesca Paraná. Tchau. 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 Tchau.